olá pessoal aqui eu vou tentar mais a mostrar o mais um pequeno demo da minha música não posso mostrar muito porque já sabem como é que é senão depois começam a copiar isto também é uma letra simples há pessoas que vão gostar e na altura que ela estiver feita eu peço-vos que vocês deixem o vosso like e inscrevam-se no meu canal para ajudar na divulgação dos meus vídeos e um abraço para vocês todos E agora sim e esse sonho nunca se revela Tentas assim e a toda hora ficas tu à espera Contigo aqui a nossa noite fica sempre bela E falta o nosso frio E pronto depois mostrarei o resto para a próxima E aí E aí E aí E aí E aí